Música Música Desde sua inauguração em 2016, os torcedores não veem a hora de poder acompanhar os jogos noturnos na Arena Príncipe Marim, em Votuporanga. Pelo que podemos observar e pela divulgação do Poder Executivo de Votuporanga, a tão sonhada iluminação da arena está próximo de acontecer. Em uma obra orçada aproximadamente R$ 800 mil, os serviços pela empresa contratada para fazer a obra devem ser entregues até o começo de agosto, como confirmou o secretário de esporte, Marcelo Stringari, para a nossa equipe. Nós temos até o final de agosto, o Toninho tem até o final de agosto para entregar as obras, mas pelo andar da carruagem que a gente tem acompanhado, está bem adiantado, eu acho que ele termina aí no final de julho, comecinho de agosto, essa iluminação. Serão instaladas quatro torres de iluminação, três do lado oposto às arquibancadas e uma à esquerda para complementar os refletores já instalados no teto da cobertura. São quatro torres do lado direito, para clarear bastante a arena primarim, para poder sediar esses jogos à noite e atender essa torcida da Votuporanguense, essa maravilhosa torcida que está esperando ansiosa desde 2016, na inauguração do campo, essa iluminação para a gente poder fazer os jogos noturnos. E o ano que vem, na série A3, a Votuporanguense provavelmente vai jogar os jogos noturnos e a tão esperada iluminação vai estar funcionando já a partir da próxima competição. Reparos na cobertura também estão programados para ser feitos, já que um forte temporal no final do ano passado arrancou algumas telhas. Fica a expectativa dos amantes do futebol para a data de inauguração, que ainda não foi divulgada, mas esperamos que aconteça até o aniversário da cidade, 8 de agosto. Fica a expectativa dos amantes do futebol para a data de inauguração,